Mano, volta. Aqui é uma pergunta do Superchat. Beleza. O Wagner, Wagner Mendes. Renato, você está recebendo algum tipo de ameaça por suas palavras e opiniões? Rapaz, tem pessoas que dizem que eu precisaria ter mais cuidado fisicamente. Diariamente as pessoas dizem que eu devia ter mais cuidado físico. Agora, a questão é que se você aceitar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que a última ordem dele, antes de subir aos céus, foi pregar toda a criatura, você aceita o que está escrito lá 365 vezes, não tema. Medo é falta de fé. Se você tiver convicção no que você está fazendo, se você tiver entregue a Deus e morrer, você venceu. Todos nós vamos morrer. Agora, se submeter, poucos vão. Deitar, entrar na mala do carro, isso não vai acontecer. O cara pode matar, não tem problema nenhum. Agora, esse negócio de deitar, deitar a criança, escolher quem vai namorar primeiro na sua casa, isso aí só vai acontecer se você permitir. A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Infelizmente, essa é a natureza humana. A maioria das pessoas prefere um pouquinho de segurança em troco de sua liberdade. E normalmente, quem troca liberdade por segurança termina sem os dois. Isso aí já era sabido há séculos, na antiguidade, né? E a gente continua a verdade hoje, né? Infelizmente é isso. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Mas perder a sua honra, só quem aceitar, né? É, irmão. Agora, também não quer dizer que tu vai ficar só com isso, né? Tem que estar atento aos mares, né? É, não. Se eu tiver a oportunidade de exercer o derramamento de sangue sem pecado previsto no êxodo 22... Inclusive, eu sou contra a pena de morte. É a maioria da pessoa que vem aqui e tem que matar a vagabunda e tal, não sei o que lá. Rapaz, eu acho que a política criminal bíblica é o que está no êxodo 22. Inclusive, não tem nem pressão de cadeia, certo? Não existe pena de morte. A única morte realmente legítima é aquela provocada pelo ofendido, que está previsto expressamente no Antigo Testamento. E as passagens, as coisas que mudaram no Antigo Testamento, Jesus foi muito claro, ele foi expresso. Ele não revogou tudo, não é isso? Várias coisas se mantiveram. Inclusive, o Gênesis que a gente conversou aqui, juízes, várias coisas se mantiveram. E esse negócio do êxodo é uma coisa que fica muito clara, que é compatível, inclusive, com as regras que tem até em Mateus, de Jesus explicando como você resolve conflitos com terceiros, né? Sim. E se o cara for para cima, está autorizado, né? Está autorizado. O problema é que a maioria das pessoas, mesmo autorizadas, não tem as condições de ter arma, porque o governo, mesmo depois da população ter votado, tipo assim, majoritariamente, mais de 60% dizendo que eles consideram que as pessoas deviam ter arma, eles fazem política desarmamentistas até hoje, né? E vamos ver, Lewandowski, aí com as novas políticas, né? Não, e também tem uma questão de perfil, né? Tem gente que é incapaz de reagir ou fica paralisada. Eu vi um vídeo de um cara, eu não sei em que país é aquilo, mas tem uma moça e o cara dentro do carro, e o cara vem roubar, o cara... E a juíza tomando pau? E a mulher, meu irmão, a mulher lutando, a mulher dele lutando, meu irmão, e ele parado assim, assustado, a câmera do carro pegou. Tipo assim, o cara não teve uma reação. O cara não... Uma juíza tomando pau de um vagabundo em audiência, tem condição de ser juíza? Uma pessoa dessa tem condição de exercer uma atividade que ela apresenta o Estado ali? Um policial militar tomar pau de um vagabundo, ele tem condição de ser policial militar com farda? Um juiz não tem prerrogativa de andar armado? Tem. Hein? Ele não tá representando a lei ali, literalmente, com muito mais autoridade, inclusive, do que qualquer policial? Como é que uma pessoa dessa não tem uma arma, não tem noção, ela não teve noção, inclusive, do risco de mandar o cara atirar o gema do cara, né? De ver que só tinha um policial ali. Uma pessoa dessa pode exercer uma atividade de juiz criminal? Amor de Deus, né? O sistema é feito pra dar errado. As seleções são feitas. Esse negócio dessa... Como é o SNEM agora dos concursos? É... Vai ser um outro ENEM. Unificado, né? O que você acha que... Qual o nome, mano, volta? É... Tu falou isso, eu achei que soubesse. Pesquisa aí, mano. É concurso nacional unificado. É, acho que é. A maioria das edições do ENEM tinha PIN. As questões que eram mais acertadas valiam mais. Por isso que no Nordeste, o pessoal fica, as maiores notas do ENEM, a média maior é do Nordeste. Volte Física e Matemática vão ser as piores do Nordeste. Agora, se você perguntar no ENEM como é que chama coisa de novela do BBB, a maioria das pessoas vão saber, a galera vai passar daqui mesmo. O ENEM hoje seleciona pelo quê? Ele seleciona conformidade ideológica ou ele seleciona capacidade mental e conhecimento da matéria? É conformidade ideológica, pura e simplesmente. E essa seleção aí, esse ENEM dos concursos, tende essa mesma coisa. Veja simplesmente as matérias que eles estão cobrando ali, né? Pelo amor de Deus, né? Acabou o concurso? Rapaz, se você quiser fazer concurso pela vibração e tal, pela experiência, vá. Agora, se não for de magistratura e ministério público, não vá pelo dinheiro, né? Magistratura e ministério público, esse menino me convenceu que ainda vale, viu? Um milhão, né? Como é o nome do menino lá que estava com mais de um milhão de euros? Como é o nome, mano? Volta. Mano, Volta. Esquisa aí, Guerreiro. Tu é o único que tem computador aí. E o meu computador aqui, cara, tá... É, ele é filho do cara, né? O meu computador aqui tá travado. Ele nem é nada, ele é filho do cara. Imagina a roupa que o pai deve usar, não é isso? É. É, hein? Sim. Irmão, tu falou de juíza, né? E a juíza aqui preocupada, chamando o cara de senhor, dando um cafezinho, mandando desligar o ar, tirar o gema. Aí vem o cara e bota o paletó em cima. É isso. Aquele cara estava sendo acusado de tráfico de drogas, não é isso? É um crime sem vítima. Se esse cara não iniciou violência contra ninguém, eu não teria... Tipo assim, como acusar ele, dentro dos direitos naturais, de nenhum crime. Agora, é isso. Se ele chegou ali acusado de tráfico, é porque ele pode ter apontado muito mais coisas, não é isso? É isso. O tráfico de drogas, ele prejudica quem? Ele iniciou violência contra quem? Ele empurra droga em alguém que não quis usar droga? Hein? As drogas pesadas, inclusive, elas só existem devido à terceira lei da demanda. Quem ainda acha que é legítimo que tráfico de drogas seja crime, eu recomendo a leitura da parábola dos trabalhadores das vinhas. Infelizmente, nós temos uma tendência enorme de perder a humildade. Isso chama, na teoria econômica, de arrogância fatal. Tem até um livro de Hayek com esse título, Arrogância Fatal. E se a arrogância é fatal, é as pessoas acharem que elas sabem o que é melhor para os outros. Não sabem. Não sabem. A gente não sabe o que é melhor para os outros. A gente não sabe o que é melhor para a gente no futuro. Não é legítimo. Inclusive, nenhum país nunca ganhou a guerra às drogas. Nunca. Se eu estiver errado, bota aí no comentário que país ganhou a guerra às drogas. Para ganhar a guerra às drogas, para diminuir, para que não exista o tráfico, o país tem que se tornar mais violento e mais impiedoso do que o próprio tráfico de drogas, como o esquema lá de Singapura. Não é isso? Que é uma coisa absurda. Você está maluco com um cara que você joga... Você pega umas canas de chicletas e toma uma chibatada. Não é isso? Pronto. É esse o sistema criminal que você toma pena de morte e não executam você. E na cadeia falar é infração administrativa e a pena é cacetada. Pronto. Você quer um sistema legal desse? Pelo amor de Deus, né? É isso. É incompatível. É incompatível com a legalidade ocidental. A guerra... A vitória é a guerra às drogas. Isso é uma guerra que só vai alimentar o crime. Enquanto houver tráfico de drogas ilegal, esse dinheiro vai todo pra comprar juiz, pra financiar partido de vagabundo, de bandido, pra comprar policial. E o recurso policial, que poderia estar sendo utilizado pra pegar vagabundo, pra pegar pedófilo, pra pegar ladrão, pra pegar assassino, tá sendo 80%, 90% utilizado pra pegar um cara com a garruxa, porra, que ele comprou na feira pra matar o bicho ou pra defender a família dele no meio de uma fazenda que não tem senão de celular. E o outro que plantou maconha num quintal dele, né? Pelo amor de Deus, né? A maioria das ocorrências na cadeia não é crime sem vítima? Né? Arma e droga? A maioria absoluta, né? Não, eu entendo isso que tu falou. Tu passou essa visão no primeiro podcast e agora você tá falando nesse sentido. Porém, você tá dentro do âmbito criminal. Esse vídeo viralizou mais no Brasil, mas o outro da americana viralizou mais nos Estados Unidos. Você acha pior a mulher dizer que ele precisa de um casaco e de um negócio se ele tem hipotermia? Ou a mulher tomar soco e chute do cara e depois fica gritando pra não bater nele? Pô, mas precisa oferecer café, casaco, de legal, continuar pra não tomar um bico? Pô, mas foi pior a mulher tomou um monte de soco e chute na cara e dizia que não bata no cara, né? Isso não ficou molhada. Aí ela apaixonou, foi não? Hein? Alguém vai lhe dar uma surra e você vai dizer não bata nele? Hein? Nem seu filho vai dizer dê uns cacete nele, né? Isso não? É absurdo igual, vô. É absurdo igual. Não, não, eu acho pior, meu velho. Não, não, eu sei, cara. Olha só, um comparado ao outro, eu concordo contigo. Só que eu tô dizendo o seguinte, pô, você tem uma legislação... E a juíza que mandou tirar a algema do cara e na hora que o policial começou a se atracar com o cara fazendo... Você viu essa, não? Inclusive comentou aqui que é uma das habilidades básicas que a maioria dos policiais não tem, né? Habilidade de... Mãe atenção e contra retenção, não é isso? Que é você impedir que o cara tire a sua arma e você tomar a arma do cara. Eles entraram num duelo e todo mundo foi embora. O juiz não tinha que entrar, ele não mandou tirar o... 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 o algema. Se você ordenasse o cara pra tirar o algema aqui agora e o cara se atracasse, você não ia cair aqui pra dentro ou não ia? Você ia sair correndo? Mas é. Se o dia que vem, toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. A separação de poder de decisão e a consequência. É exatamente isso que você vê nesse vídeo, bicho. O cara ordena, ele cria a situação e depois sai correndo, não é isso? É. Não quer pagar a consequência da situação. Um policial que se lasque, né? Sim. A democracia, quando o cara vota, um cara não contribui e vota, é exatamente isso. É um condomínio que o visitante e o porteiro vota. O cara não paga condomínio, como é que ele vai decidir pra univar o dinheiro? É justo o sistema que a maioria... Não é que as pessoas que não contribuem votam, não. É a maioria das pessoas que votam não contribuem e os caras recebem dinheiro do governo. Um juiz pode julgar em causa própria? E por que o pessoal pode votar em causa própria? Se o cara é bancado pelo Estado, dentro de uma casa, uma criança que não contribui pode mandar ou ela tem que obedecer? O cara que recebe dinheiro líquido do governo tinha que obedecer, tinha que ser proibido, inclusive, de emitir opinião política, né? Ele tem interesse. Ele tá votando em causa própria, o cara é escravo. O cara é escravo, se ele não se sustenta, ele depende daquele dinheiro ali pra comer, ele vai votar no que o cara que dá dinheiro, aí ele manda, né? Vem cá, por que agora esse negócio do PT, eles não inventaram agora o negócio de distribuir dinheiro pra quem terminar no segundo grau? É ou não é? Teve isso ou não teve? Vai ser pra todo mundo ou pra galera do Cade Único logo, que é o pessoal, o brother que conseguiu o cadastro? Hein? Tem pessoas, inclusive, que ganham 10 vezes menos do que eles têm que ganhar no cadastro. O cara que tem 4, 5 bocas de fumo tá no cadastro? O cara que tem 7 bocas de jogo do bicho tá no cadastro? O cara que é pedreiro, como é que chama, que não tem renda extra, às vezes uma baiana, até um mendigo ganha 4, 5 salários, mas não dá um cadastro. Aí o pai e a mãe arranjam 12 empregos de 2 mil e sai do cadastro. E o menino não tem direito a mais porra nenhuma, não é isso? É o estímulo ao cara ser honesto ou vagabundo nesse país. É informal, né? Pois é. Tá no cadastro, tá mamando, tá recebendo o Bolsa Família. Então todo mundo que é informal pode estar no cadastro. Não, não vai estar, né? O cara não vai declarar, o cara informal não vai estar no cadastro, vai receber 10 vezes mais e o filho dele ainda vai receber uma bolsa de 20 mil, não é isso? Então, porque o cadastro tem o limite de até 3 salários. Isso, mas formal, né? O cara que recebe dinheiro da mão, não existe, não tem controle, ele tá no cadastro, não é isso? Esse cadastro é uma máfia, esse cadastro é uma máfia. As pessoas que são honestas são botadas pra fora dele, não é isso ou não? É, o difícil, cara, é o seguinte, quantos milhões e milhões de pessoas não poderiam votar, né? Seguindo essa linha. Outro ponto, tráfico de drogas, o crime sem vítima, liberaria todo mundo? É, se o cara não cometeu nenhuma violência, se o cara não cometeu nenhuma violência contra ninguém, vai segurar ele por quê? Como seria essa sociedade aí que você... Como era, há 100 anos atrás? Tráfico de drogas era crime há 100 anos atrás? Não era. Tinha cocaína, não era coca-cola. É, como era há 100 anos atrás? A sociedade era mais degenerada ou era mais moral? Todo mundo podia ter arma há 100 anos atrás? Quando eu era guri, vendia revólver no Shopping Barra na Mesbla. Quando eu era guri, vendia arma no Orixá Center, você não lembra não que tinha loja lá? Quando eu abri o Shopping Center lá, o Shopping Lapa lá, Lapa não, como é um do Shopping junto do Lapa lá. Quando eu abri o Shopping Lapa, tinha loja de arma no Shopping Lapa, não era nem escondido, era na frente da praça de alimentação, não é isso ou não? Shopping Guatemi tinha a Mesbla do que hoje. Menos. Pois é. Aí o cara, você acha razoável o cara ser apresentado porque tinha uma garruxa na roça? Isso é razoável pra você? Não. E se o cara plantar a maconha dele e fumar ele lá, você acha razoável esse cara ser apresentado? Esse cara precisa de justiça? Isso é um problema da justiça? O cara plantando a onda dele lá e fumando lá? Me interessa. Vai gastar dinheiro com o juiz, com o Ministério Público pra punir o cara que ele tá fazendo a propriedade dele? Não é meu dinheiro? Se não é o bobo que eu tô fazendo, mostram seus olhos, não é isso que disse o mestre ou não? Parábola dos trabalhadores das vinhas, é muito claro lá, viu? Ama o próximo como a si mesmo e adeus sobre todas as coisas. Esse negócio de tráfico de drogas, velho, é a iniciação de violência contra inocentes. Mas o camarada que tá lá na favela que a partir do tráfico ele vai ter outros crimes, concorda? Concordo porque é ilícito, porque se fosse ilícito quem vendia cocaína era a Baia e a Pfizer. Só existe o financiamento do crime pelo tráfico de drogas Eu não sou a favor de legalizar, de fazer uma maconha braz. Eu sou a favor de desregulamentar qualquer um poder plantar e produzir em casa. Rapidinho, eu ia pagar imposto, isso não ia financiar o crime. O crime não ia ter como concorrer com o negócio lícito que ia ser muito mais barato, não é isso? Maconha braz? Não, não. Porque lá no Uruguai teve maconha, como é? Uru maconha, né? Eu não sou a favor do governo chegar e se meter nisso aí, porque tem alguns países que teve isso, não é isso ou não? Sim, sim. Aí não, eu não sou a favor da maconha braz. não ia, não é isso? Pois é. Tá, aí quem tá ouvindo isso aí pode questionar o seguinte, mas ainda assim vai ter o ilegal mais barato. Pra quem não consegue produzir, o cara não consegue produzir e vai comprar de alguém. Tem antibiótico ilegal mais barato? Tem corticoide ilegal mais barato? Tem? Quem é que consegue produzir isso com mais eficiência? Uma indústria ou um fundo de quintal? Isso é um produto industrial. Uma maconha fodida, beleza. Vai ter um fundo de quintal, agora uma droga sintética, um LSD, um Extance. Rapaz, eu acho muito difícil o cara concorrer com... Inclusive a maioria das pessoas vai querer qualidade, o cara vai saber o que ele tá comprando, não é isso ou não? Você compraria um antibiótico feito de fundo de quintal? Você daria pro seu filho um antibiótico de fundo de quintal? É, eu não, mas alguém daria. Pois é, se ele daria é porque ele só tem outra alternativa, não é isso? É o melhor pra ele, é melhor do que nada, né? Ele não poderia ter acesso ao do laboratório, ele daria. Não tiver condição financeira, né? É melhor pra ele, se o dinheiro é dele e eu não sou o que vou julgar, não é isso ou não? Sim. Você não tem liberdade de pegar seu dinheiro e se encher de cachaça aí e virar bêbos? Você não tem liberdade de fazer isso? Eu posso lhe impedir? Tem. Pois é.